Beleza, então né galera, bora ver quem foi o ganhador do último vídeo, mano, já peguei aqui os comentários, já carreguei, velho, bora dar um start aqui de boas, né mano, aqui ó, vamos esperar rapidão, lá 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 lá, vamos ver aqui, beleza, já quase peguei ele, tô no adulto, boa mano, parabéns aí, velho, você conseguiu pegar o Scooby no adulto aí, mano, parabéns, você conseguiu aquele culardzinho, né mano, eu esqueci de falar isso aí no vídeo anterior, porque eu não prestei atenção no texto, mas mano, bora ver aqui quem foi o ganhador, mano, Remix Gamespoi, mano, bora ver se ele está aqui no grupo, né mano, belo nome, eu sei, Seu, velho, então mano, tá aí, velho, tá no grupo aí, foi o ganhador desse vídeo, lembrando, se você quiser participar, mano, só seguir a SEGA tudo certinho aí na descrição, tá, e lembrando, se você não conseguiu ganhar aqui, entre lá no meu Discord, lá faz de 3 a 4 sorteios por dia, tá, então vocês não podem perder também, e galera, esse vídeo tá muito da hora, mano, eu criei um jogo aí, criei na verdade, né mano, o jogo aí de uma pig loucona, né mano, chamado, pera aí mano, eu esqueci o nome, velho, como é que era? Talpe, né mano, talpe aí da hora, né mano, criei ele, velho, então mano, assisto o vídeo até o final, pra você ver o que é essa jossa aí, mano, se você quiser jogar o link vai estar aí na descrição, beleza? Então é isso aí galera, continue com o vídeo agora, tchau! E aí, galera, veja aqui, mano, eu tô aqui pra mostrar meu jogo, velho, que eu criei aqui, mano, que é igual o pig, mano, mas porém, tudo bugado, tudo zoado, mas funciona! Eu vou matar você! Olha aí, esse daí é o bicho que vem, eita, eu desativei o volume do meu Windows, cara, pera aí, esse daí é o bicho que te mata, tá galera, é aquele da topeira ali, mano, e assim que você morre, você vem pro... É o... Como é que é o nome desse... Mano, esqueci o nome que eu coloco, é o talpe, galera, é o talpe, mano! Ih, velho, eu tô junto com uma galera aqui, beleza, mano, tem o invasor do Resende aqui no meu servidor, o Dodôzinho, mano, ó, ó, velho, ó, o cara vai mandar um jogo pro Sr. Rick, humilde, velho, humilde! Eu não sei, deixa eu ver aqui, deixa eu expectar, hein, mano, eu, velho, eu falei pro I5, eu não vou adicionar negócio de expectar, os caras vão se divertir no lobby aí, sei lá, fazendo o que, ele tá aqui na cozinha só pra chegar nele, Ih, galera, mano, é um mapa bem da hora, mano, eu vi uma tutorial, então, velho, pô, é de tá igual a tutorial, velho, então, mano, vocês já sabem, né, mano, ó, a lápia, o talpe, né, já matou todo mundo, né, vai resetar tudo aí o jogo, agora é só a gente esperar aí, né? Mostra como é que... Mostra o que tem aqui, em vez, será? O que que tem? Ah, aqui, mano, aqui tem... As pessoas... Mano, as melhores pessoas vão ficar nesse mural aqui, 20 pessoas... Na verdade, não, eu vou colocar mais, velho, dá licença, Afonso. Ó, galera, eu vou colocar... Hum... Quantos, velho, vocês acham que eu coloco? Pra player? É, não, tipo assim, pra aparecer top, top 50 ou top 100? Ah, top 50. Ah, vamos colocar top 100, mano, vamos colocar... Ih, mano, quem quiser doar aí, velho, tamo junto aí, beleza? Ah, e, mano, bora ver aqui, ó, bora colocar os top 100 melhores aqui, ó, beleza, mano, tá aí, velho, se você quiser ser o top 100, só vem aqui, clicar 5 Robuxzinho ali, já era, você já consegue entrar no top, beleza? E, mano, agora, bora jogar, galera, vou mostrar aqui o jogo pra vocês, ó. Ele realmente funciona, tá, galera? Esse aqui que é o impressionante dele, e bora aí, mano. Tem duas referências minhas, mano, nesse jogo, tem duas. É mesmo, tem duas referências suas. Depois eu tenho que adicionar do Afonso. Tem também eu no jogo, tá, galera? Eu adicionei esses negócios porque tinha muita gente bugando, e, velho, eu esqueci de pegar a tábua, alguém pegar a tábua? O bicho vindo, o bicho vindo, o bicho vindo. Vai lá, vai lá, vai lá, pega a tábua, ó. Vai lá, vai lá, pega a tábua. Quem pegou a tábua? O que que você adicionou? Nas portas? O que que eu adicionei? Eu adicionei alguma coisa nas portas? Você falou que um mundo disse que estavam bugando, você não conseguiu? Ah, não, é que tava bugando, assim, tipo, as pessoas conseguiam acessar o lugar do mapa que não podia, entendeu? Mas, mano, também aumentei o espaço aqui, galera. Esse mapa era muito pequeno, muito, mas muito pequeno. Então, velho, agora se você quiser fugir da... Eu esqueci de novo. É da Taupe, né, mano? Vocês podem fugir aí, beleza? Ih, mano, ó, é o seguinte aqui, ó. Vamos já vir aqui nessa portinhola aqui, ó. Beleza, a gente abre aqui, ó. Agora só espera. Aí, ó, mano, olha que beleza, galera. Antigamente você ficava aqui, você era encurralado. Hoje em dia você não é mais, ó. Hoje em dia faz duas horas que mudou isso aqui. É, hoje em dia faz duas horas que mudou. E, velho, cuidado aí, Afonso. Opa, beleza, meteram um crossbow nela. Então, mano, na verdade é nela ou nele? Eu não sei ainda, galera, não sei. Galera, talvez esse jogo tenha uma história, beleza, mano? Talvez tenha uma história aí. Deixa aí nos comentários, deixa aí nos comentários. É, mano, deixa aí nos comentários. Tem uma carta de Yu-Gi-Oh aqui, mano. É sério, eu coloquei aqui, eu coloquei uma carta de Yu-Gi-Oh. Tem uma carta, eu coloquei, eu coloquei ela. Pra quem não sabe, galera, aquilo é uma topeira, por incrível que não pareça, é uma topeira, beleza? E, mano, pra quem quiser jogar, o jogo vai estar aí na descrição, é bem legal se divertir com seus amigos aqui, beleza? Tem essa main face aqui pra você ficar apreciando, beleza? E, mano, eu quero jogar desse bicho aí, que eu esqueci não. Nossa, cinco só tomou uma pela atalpia. Vai, 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 vai. Galera, mano, a hitbox tá, tipo, mano, existe uma hitbox, né, velho? Que, tipo, o Pig precisa te ba... O Pig não. Ah, é um negócio aí, galera, que eu esqueci não. A taupe, o taupe, sei lá. E, mano, tipo, a hitbox é desse tamanho aqui, mais ou menos, ó, vou fazer aqui no vídeo, ó. Desse tamanzinho aqui, mais ou menos, mano. Então, velho, é bem difícil ele te bater, porque, mano, tava muito fácil. A hitbox, antigamente, era desse tamanho aqui. Então, tipo, era muito injusto, né, galera? O bicho, além de, mano, de vir atrás de você sem parar, colocar a trap e ele ainda tem uma hitbox no AP, aí é sacanagem, né? Consegui a chave roxa, consegui a chave roxa. Boa, boa, já vai abrindo lá embaixo, mano. E, você já abriu a porta? Abri a porta lá embaixo, tá aqui, eu tô aqui, estou aqui. Aí, gente, acertei um crossbonella, tá, galera? Vocês nem precisam de coisa, tá, mano? Aqui é bem tranquilo, tipo, a munição já vem no crossbone. E lembrando, velho, talvez eu faça algum, tipo, talvez vai vir o capítulo 2, tá? E, bom, você já tá com a chave branca? Eu tô com a chave branca. Beleza, já vou pegar o martelo, já vou pegar o martelo. Ih, cadê o martelo? Tá aqui comigo, tá aqui comigo. Vai lá, mano, por que você não abriu ainda, velho? Na porta, na porta, na porta. Abre rápido, aqui, aqui, onde é que você tá indo? Aqui, aqui, ó, vai, abre rápido. Aqui, galera, vocês têm que usar na forma correta, tá? Se vocês usarem... GG, escapa, escapa. Você não vai escapar, não? Sim, mas o cara tá me encampando. GG, todo mundo escapou. Todo mundo escapou, ganhamos, GG. Tá aí, galera. Ganhou a bad? Não ganhei? Não, eu sei, porque tá off. Eu vou tentar arrumar depois a script dessa bad, mano, que até agora eu não consegui fazer ela. Depois eu vejo o que eu vou tentar fazer lá, mano. Acho que eu já sei lá, mais ou menos, como é que é, velho. Mas é um jogo bem da hora, mano. Eu quero muito ser o... Como é que era, ebussos? O talpe. O talpe, aí, galera. É, galera, ele fez a foda do jogo, então você ficou muito feia, mano. Reclamei por ele. Não, ó, não, também você me deu... O jogo também, o jogo também tá feio, aí. Você me deu as imagens pra eu ir te dando. Eu te dei umas imagens aí, top ainda, velho. Aí, beleza. Ah, mano, eu não sou de novo, velho. É o mesmo time. E, mano, nós conseguimos escapar, velho. A gente tava meia hora tentando escapar, galera. Vocês não fazem ideia. A gente tava em servidor público. É ruim nesse jogo. A gente é péssimo nesse jogo, tá ligado? Beleza, já tô com a chave vermelha aqui, ó. Já vou lá pra cima. Ah, mano, eu queria ser muito a talpe, né, mano? A talpe aí. Oh, oh, oh. Só passa, só passa. Vamos ver, ele tá falando. Ui, é talpe. Chá verde aí, deixa eu... Uh, ele acordou, ele acordou, ele acordou, ele acordou, ele acordou. Não, Eibus, não traz ele pra aqui em cima, não, velho. Ele entrava lá dentro do quarto, mano. Ainda bem... Nossa, velho, galera. Esse aqui é... Olha, 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 passa aí. Ele ignorou, eu pulei em cima dele. Boa, boa, boa. Mano, nossa, ainda bem que eu diminuiu essa hitbox, galera. Porque, mano, antigamente, tipo, você andava do lado dele, ele te batia, ele te matava. Era bizarro, era bizarro. Tava muito OP, tava hit. Olha uma tábua aí, ó. Vem, 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 leva a tábua. Pera aí, eu vou pegar a gente, eu vou pegar a gente ali. Quem tá com a tábua? Quem tá com a tábua? Afonso, você tá com a tábua? Não, não tô, não. A tábua tá ali no chão, eu acho. Fica comigo, Afonso, fica comigo, Afonso. Fica comigo. Tá bom, tá bom, tá bom. Quem tá com a tábua? I-5? Não sei, pegaram? Acho que o I-5 já colocou lá. Ah, o I-5 tá com a tábua, beleza. Então, bora, bora. Só toma cuidado, fi, nós tá em grupinha aqui, ó. É um hit só. E, galera, aqui funciona diferente de Pig, tá? Na Pig, você tem que encostar no player aqui, você só tem que bater, né, mano? Acertar o hit. Basta um boladinho, basta um boladinho. Vai, 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 vai. Boa, boa, boa. Aí, galera, assim que cês pôr a tábua, cês não metem o lucro de tono. Não, Afonso já era. Vai, 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 a trap nem me pegou, velho. Que merda. Não, ele é estrategista, ele é estrategista. Não é estrategista nada, aqui é abdista, ó. Você pode pular, ó. Passei. Não. Eu passei, mano. Eu não consegui fazer. Eu fui realizar o pulo com sucesso, ebusto. A trap tá fubugada. Não tá, não. É que, às vezes, cê encosta na, e cê nem vê, mano. A hitbox da trap é um pouco zoada, velho. Depois eu tenho que arrumar também. Não, olha isso, mano. Mano, tem dois ebustos, é bizarro, velho. Já era. Mano, a hitbox ainda tá pequeno, velho. Tá pequeno, pra cê ter uma noção. Cadê o i5? O i5 também morreu. Todo mundo morreu, acabou. Mano, tira esse cara, bane ele. Coitado, mano. Bane ele, não. Ele é mó da hora, esse cara. É uma gente boa, o dodôzinho aí, parceiro aí do canal, se eu não me engano. Gente boa ele, gente boa. Olha ele aí, mano. Entendo que ele é rico, velho. Ele tem uma perninha de core blocks. Ó, Afonso encarando ele, ó. Ó, Afonso com um mau olhar nele aí. Beleza, mano. Agora é só esperar, mano. Eu também aumentei os segundos ali, ó. Eu esqueci, eu tava fazendo uns testes no mapa. Eu tinha descado de 5 segundos, velho. A gente precisa de 30. Pra momento. E lembrando, galera. Eu vou ficar jogando aqui um pouquinho à tarde, beleza? Então, velho. Se você entrar aqui, eu vou te dar de VIP, né, mano. De graça. Eu tava dando VIP ali pros inscritos meus. E, mano, bora ver aqui, ó. Dessa vez, quem que é a pig? Será? O pig, não. O talp. É o i5. É o i5 mesmo, é o i5. Tá, mano. Aqui tem eu. Olha que da hora eu aqui, mano. Pegando o Afonso aqui, né. Na mesa. Olha o Afonso aí na mesa. E eu aqui, mal da hora. O murder. Bora aí, galera, ó. Tá, mano. Vamos lá, galera. Mano, eu vou mostrar aqui os spawn dos itens. É, o If Boost já pegou a chave de spawn ali. E não muda, tá, galera? Não muda. É, não é aleatório. É, na verdade não é aleatório. Pega aí. Vixe, 5. Descontou toda a sua raiva. 5 é tryhard, mano. 5 é tryhard. Cadê o tryhard? Ah, mano. Se ficar camperando é kick. Não tô nem vendo. Se ficar camperando é kick. Ó, mano. Olha lá, mano. Eu tenho que pegar a tábua. Tenho que pegar a tábua. Eu pego, eu pego. Vem, Afonso. Afonso, vem, vem. Você vem comigo. Você vem comigo, Afonso. Imagine 5 aí. Todo loucão, velho. E, galera, eu coloquei uns decals, assim, do Roblox ali nos quadros, né, mano. E 5, por favor, não me foca, velho. Por que você tá me focando em 5? Quais são suas intenções? Tira ele do canal. Tira ele do canal. Tira ele de parceira. As ideias, mano. Ele me ignorou completamente. Ele só veio aqui me falar oi. Oi e tchau, tá ligado? Mas, beleza, galera. Agora eu vou pegar um atalho aqui, né, mano. Antes que em 5 me dá uma... Só uma na cabeça ali. Corre, corre, corre. Eu vou usar a tábua. Eu vou usar a tábua. Eu vou usar a tábua. Passei, passei. Não! Não aguentou a pressão. Não aguentou. Nite TS, mano. Nite TS, cara. Nite TS aí, ó. Mas, beleza, galera. Bora aqui, ó. Esses caras aí morrendo aí pro em 5, né, velho. Vocês têm que usar as crossbow, mano. Vocês não estão usando as crossbow. Pega a tábua, pega a tábua. Vai, Afonso. Parte. Eu relei na... Eu relei na coisa aqui, mano. Não, em 5, não faço isso. Estou traigardando. Me dê licença. Pega a tábua, pega a tábua. Tá bom. Melhor. Calma, estou traigardando. Olha onde ele pôs uma trepe, velho. Imagine. O cara não sabe pular. Tá, mas... E agora, em 5? Eu esqueci de pegar uma chave dourada, mano. Deixa eu ir lá pegar. A chave dourada tá com Afonso, tá com Afonso. Vem cá, Afonso. Afonso? Vai morrer, Afonso. Vai morrer, Afonso. Vai morrer, Afonso. Morreu? Não morreu, não. Ainda não, né? Ai! Como que eu morro? Ah, velho. Nossa, depois eu tenho que configurar esse negócio aqui no mapa, galera. Agora que eu vi. É o seguinte, mano. Deixa eu explicar o que aconteceu ali, galera. Que muita gente vai achar que eu morri por causa que eu sou besta e caí na trepe. Mas não. É o seguinte, galera. Afonso, vai aí pra fora rapidão. Como? Não. Para, 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 para. Pera aí, pera aí. Deixa eu mostrar um negócio aqui pra galera. Vai ali na fora, vai ali fora. I5, vai lá na fora, vai lá fora. Ó, galera. É o seguinte, mano. Aqui em cima, ó. Aqui tem uma script, ó. Mais ou menos aí onde é que o I5 tá. Você não pode ficar metendo louco de pular pra lá. Depois eu vou aumentar um pouquinho mais esse lugar. Porque, mano, ó. Seguinte. Se você pular pra cá, mano. Você morre. Porque ali em cima, quando você pula daquela tábua, você morre. Então é por isso que eu morri, entendeu? Não é que... É que o jogo tá mal configurado mesmo, mano. Eu que configurei com um louco dele. Mas relaxem, galera. Sempre quando tiver shutdown é que eu tô dando update no jogo. Talvez venha em capítulo 2 aí em breve, beleza, mano? Talvez eu faça quando o jogo chegar 100 likes, hein, mano? Que tal? 100 likes. 100 likes no jogo, hein, mano? Não. 300 likes no vídeo. No vídeo. No vídeo. Vixi. Não, mas ele nunca vai conseguir lançar o capítulo 2, mano. Exatamente. Mas enfim, galera. Esse aqui foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tem um jogo da hora pra vocês se divertirem com seus amigos. Eu vou adicionar aqui no... Ô, louco, o Mirde. Ó o dodôzinho do ano aí, velho. O Mirde. Valeu, dodôzinho. Um salve. Mano, um salve, mano. O cara é fera. Olha isso aqui, galera. Dô 5 Robux ali pra nós, mano. O Mirde é esse cara, mano. Então foi isso aí, galera, do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Desse time de compartilhar com seus amigos. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu. Falou. Fui. E tchau.